Beyond the Sea faz jus ao legado de Black Mirror. Mas a essa altura, será que isso é suficiente? Depois de duas temporadas de decepções com tramas superficiais, e que em pouco lembravam a obra-prima que havia sido os três primeiros anos do seriado, a sexta temporada se inicia, novamente, com episódios aquém do esperado. Fracos, sem sal e nada criativos. Parecia que caminhávamos para mais uma temporada perdida, um argumento até pode ser forjado para John Zolfo, mas para Locke Henry, já basta o ostracismo. Beyond the Sea se inicia de forma diferente. Novamente, você sente a atmosfera de Black Mirror, inrompendo para a tela, transbordando a obra e se transformando em ansiedade. Há suspense e tensão, um calafrio causado pelo fato de os personagens estarem cercados, ou não pela tecnologia. Mas afinal, será que o terceiro episódio consegue resgatar o que havia sido perdido e ressuscitar a sexta temporada de Black Mirror? Se quiser ver nossa análise completa, continue ligado no vídeo. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. E caso sinta que tenha algo a acrescentar sobre o episódio, deixe aqui nos comentários, mas lembre-se, sempre de forma elegante. E agora, vamos para o vídeo. A terceira parte da temporada se concentra no trio David, Cliff, vivido pelo brilhante Aaron Paul, e sua esposa, Lana. Ambos os homens são astronautas, e estão a bordo em uma espaçonave, rumando para a imensidão do espaço, em uma missão perigosa, que os obriga a ficarem anos inteiros fisicamente longe de suas famílias, e de toda a humanidade conhecida. Para contornar o óbvio problema da solidão, a humanidade deu gênese à tecnologia conhecida como réplica. A grosso modo, se trata de uma versão robótica e humanoide dos corpos de ambos os astronautas, as quais permanecem aqui na Terra, e são controladas remotamente por suas mentes, ainda no espaço. A chave para a conexão está na dog tag, que carregam em seus pescoços. E assim, através de uma simples linkagem, ambos conseguem transferir as suas consciências pelo espaço-tempo, e mesmo estando a milhões de quilômetros de distância, ainda assim vivem uma vida normal na maior parte do tempo, despertando seus corpos no espaço, apenas para manutenção de rotina. Se trata de um plano ambicioso, genial, e que ao mesmo tempo, desafiou a própria concepção humana de humanidade. Há aqueles que encaram com curiosidade e fascínio, assim como há aqueles que encaram com medo e repulsa. O que nos leva ao primeiro grande choque da trama, a destruição da réplica de David, e o assassinato de sua família. A cena referencia a tentativa de assassinato a Sharon Tate em Era Uma Vez em Hollywood, mas as semelhanças acabam por aqui, porque enquanto na obra de Tarantino, Cliff sai vitorioso, aqui, David é destruído, e acaba tendo que ver toda sua família ser assassinada no caminho, pondo assim um fim na aberração que caminhava entre os homens. Isso faz com que a Terra, a princípio, se torne inacessível para David, agora preso permanentemente à consciência na espaçonave. Entretanto, temendo pelo estado mental do personagem, não tarda para que Cliff se compadeça de seu drama, temendo também uma possível tentativa de suicídio, que não somente encerraria a missão, como também colocaria sua própria vida em risco. Para contornar isso, o personagem oferece a David que use sua própria réplica na Terra semanalmente, e o que havia sido concebido apenas como alguns passeios e contatos com o mundo, logo se transforma em um drama e intenção sexual com a esposa de Cliff, Lana, criando um proto-triângulo amoroso que não somente colocaria a missão em risco ao direcionar ambos os personagens ao conflito, como também fazendo jus ao tema Black Mirror. Também os faria sucumbir a uma tragédia causada pela tecnologia. Antes de se aprofundar na análise propriamente dita da trama, é necessário dar atenção unicamente para a ambientação e a estética desse episódio. As cenas do espaço são, sem exceções, visualmente deslumbrantes, tudo o que se poderia esperar do orçamento atual de uma série que se consagrou por fazer tanto com tão pouco. Toda a convivência na espaçonave é convincente. É possível sentir a tensão causada entre os personagens pela claustrofobia, e as poucas e curtas sequências no vazio do espaço apenas reforçam a ideia de solidão que se instaura fortemente a partir do momento em que David tem seu elo com o planeta destruído. Esteticamente se trata de um deleite, e que contrasta perfeitamente com o clima acolhedor e interiorano da fazenda em que está a réplica de Cliff. Um respiro em meio a tantas decepções. Mas, para fãs exigentes e elegantes como nós, mera estética não basta, não é mesmo? E é aqui que Beyond the Sea não decepciona. São vários os estudos e teóricos que apontam que a humanidade está muito próxima de passar por uma revolução, não política, mas biológica. Diversas obras clássicas como Blade Runner e O Exterminador do Futuro já tentaram entender como será essa relação do homem com suas contrapartes em máquinas, sobretudo quando ambas as entidades se fundem em uma coisa só, dando origem aos ciborgues. Beyond the Sea consegue introduzir esse conceito de forma discreta, mas ao mesmo tempo muito convincente. David e Cliff, enquanto na Terra, são ciborgues, com suas falhas humanas e maneirismos, mas ainda assim, máquinas vivendo entre nós, causando espanto, fascínio e violência. Seria inocente demais pensar que, em um mundo como o nosso, reações como essa não ocorreriam. E aqui, o episódio é bem mais fatídico em demonstrar que, apesar de se tratar de uma obra futurística, ele ainda tenta se manter na medida do possível, realista. O que significa que, assim como os X-Men já vêm nos demonstrando há décadas, diante do diferente, é natural que a humanidade se divida. Todo tipo de argumento é utilizado. O racismo é um exemplo tangível. E aqui, a seita de hippies naturalista, clama que David era uma aberração, uma afronta contra a natureza humana. E não somente ele, como também todos aqueles que concordavam com isso, dando um background justificável e compreensível para o avançar da trama. E não somente as soluções convenientes que nos haviam sido apresentadas nos dois primeiros episódios da obra. Após ser destruído, jogado na imensidão do espaço e sozinho, David recorre ao que tem para não perecer a sua loucura. Mas é somente no contato com a humanidade em que o personagem é capaz de reencontrar conforto. E é justamente essa relação humana que se comporta como a chave da narrativa. Distante fisicamente, em um corpo estranho e em um ambiente desconhecido, a única humanidade que resta em David é seu emocional. E as consequências para isso, nesses encontros, são completamente previsíveis e cabíveis. Não fica claro o tempo que o personagem passa em luto. Mas uma vez passada a letargia, é natural que exista interesse em seguir em frente. Afinal, ele ainda é humano. É interessante notar que, de fato, há uma maior compatibilidade entre David e Lana do que entre ela e Cliff, o que apenas intensifica o conflito dentro desses dois núcleos e também na percepção da audiência. Porque afinal, a própria personagem admite estar desamparada, sozinha e é muito abandonada. Demonstrando que, embora seja em um corpo estranho, David foi muito mais capaz de se habituar a isso do que Cliff. Não se trata de uma justificativa para a traição. Pelo contrário, ela ainda é condenável. Entretanto, para uma temporada que apresentou tantas premissas baseadas na relação humana consigo mesma e sempre falhou em retratar esses conflitos, o que acontece em Beyond the Sea é preciso porque mostra que, mesmo carentes de corpos, presença e justificativa, basta uma centenha de humanidade para que continuemos a busca pelo amor. Uma saída precisa, não somente para o personagem, mas para a narrativa. E é nesse ponto que a humanidade volta a se entrelaçar com a tecnologia e é aqui que vemos o retorno daquilo que tornou Black Mirror um ícone de seu tempo. Cliff percebe que havia algo de errado, enfrenta David que não é compreendido pelo personagem e ambos colidem. Não havia mais solidariedade, consolo ou compaixão pela solidão e pela dor do colega, apenas raiva. Novamente, a humanidade. Nesse ponto, ambos os personagens erram, eles são humanos e em circunstâncias normais, uma mera briga encerraria o conflito. Mas é aqui que o elemento tecnológico volta a fazer sentido. E não como um deus ex-máquina como é em Joan Zolfo e através dessa tecnologia que temos o assassinato da família de Cliff e assim, o final catártico e feito sob medida para que a dor de um fosse replicada no outro. Novamente, não se trata de um final justo, mas é sobre isso que trata Black Mirror. A tomada final, onde ambos apenas se encaram e David oferece o assento para que comecem a conversar é a pura síntese da série. A tecnologia, nesse caso as réplicas, é maravilhosa, mas assim como em outras ocasiões, é nas mãos humanas que ela ganha traços e contornos de horror. E é a partir da mente humana que maravilhas se tornam aberrações. Se você gostou desse vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim você ajuda que ele chegue para mais pessoas e também não perde nenhum lançamento. E caso sinta que tenha algo a acrescentar sobre a obra, deixe aqui nos comentários. mas lembre-se sempre de maneira elegante. e aí e aí e aí Tchau, tchau.